Volta e meia aqui na minha timeline, aparece um vídeo tipo assim, Kim Kataguri humilha Karina Vital, ou no caso contrário, Karina Vital humilha Kim Kataguri. E sempre nesses vídeos, nós percebemos uma carga no discurso realmente com a intenção de humilhar. Não existe um discurso político, no caso, e eu estou falando no sentido político da palavra grega, que é a pessoa que se preocupa com a polis. Beleza? Então você não tem nesses debates um discurso realmente que se importa com a cidade, que se importa com o país, que se importa com as pessoas. Você vê um discurso mais voltado a humilhar realmente as pessoas, e isso fica bem claro nos discursos do MBL. Não estou falando que a esquerda não faz, a Karina faz também, Volta e meia sempre faz alguns discursos assim, mas o MBL se trata disso. O MBL é o lacrador da extrema direita, e você percebe isso no canal do Arthur, do Mamãe Falei, principalmente nos debates onde ele participa. Por exemplo, no debate que ele participou a respeito do Queer Museu, ele estava apenas interessado em cutucar, em provocar o reitor e as pessoas que estavam lá para defender a exposição, ou de certa modo apoiar a exposição. E você vê ele com esse intuito de provocar, de tentar humilhar, desse discurso lacrador, beleza? Como eu disse, a esquerda também faz isso, tá? E eu acho isso totalmente errado. Eu prefiro realmente um discurso preocupado com a polis. Por exemplo, no debate que eles tiveram, a Karina e o pessoal lá de esquerda, quanto o pessoal do MBL, que estava lá o Kim Kataguri e o Arthur, do Mamãe Falei, eles debateram várias coisas, mas não aprofundaram nas ideias. Por exemplo, o MBL trouxe a ideia de voucher na educação. A Karina ignorou isso, começou a debater outras coisas que não tem nada a ver com a história e deixou aquela história do voucher. O pessoal do MBL também não se aprofundou nessa ideia, uma ideia que eu acho muito interessante. Podado, né, certas... como eu posso dizer... Do jeito que eles apresentaram, eu achei muito simplório. Por exemplo, eles apresentaram assim. Seria o governo para de... privatizar todas as instituições superiores, de ensino superiores. E o dinheiro que ele gastar com essas escolas, ele daria para a população que precisa de ajuda financeira entrar na universidade privada, no caso. Beleza, eu não acho essa ideia ruim a priori. Eu preciso dar uma estudada melhor nisso, mas é uma ideia interessante. Mas se levanta um problema. As únicas entidades que promovem pesquisa de base, pesquisa científica de base, que não tem intenção de lucro, são as escolas públicas, superiores públicas. As escolas privadas não fazem isso. Beleza? Então, uma ideia que eu pessoalmente gosto, que foi o Pirula que falou, e eu gosto dessa ideia, seria fazer uma lei Rouanet da área da ciência. Isso seria muito interessante. Mas o MBL é contra a lei Rouanet. Então, tipo, tá ligado? O MBL já não toparia essa ideia. Eu pessoalmente, no caso, né, numa ideia de um sistema mais liberal da economia, eu gosto dessa ideia, que eu apresentei agora. Pegar a lei de voucher e uma lei Rouanet, juntar as duas para poder financiar pesquisas e as pessoas mais pobres estar no ensino superior. Não seria contra. Beleza? Mas, o ideal pra mim seria o quê? O governo vai lá, estatiza tudo e paga tudo, que seria bem melhor, porque o coletivo pagando sai mais barato. Só que nós temos um problema gravíssimo de corrupção no Brasil, e isso é inegável. Então, esse lance de voucher não seria tão ruim assim na nossa situação econômica agora, na situação de corrupção que o Brasil tem. Beleza? Tá. Dito isso, partir pra próxima parte agora, que seria uma crítica. Esse foi o meu elogio, tá? Desculpa se não foi tão elogioso assim, a uma ideia do MBL. E agora veio uma crítica, que é que eles sempre batem na tecla do escola sem partido, escola sem partido, e eles falam de uma doutrinação nas escolas públicas. Coisa que é meio tensa, beleza? E sempre que eles falam de doutrinação, eles falam da doutrinação marxista, beleza? E eu concordo com eles, no ponto que existe doutrinação nas escolas públicas. Só que essa doutrinação não é doutrinação marxista. Por exemplo, você tem uma doutrinação nas escolas, por exemplo, do patriotismo e a doutrinação nacionalista. Isso é um fato, beleza? A minha filha, que tem seis anos de idade, agora no 7 de setembro, fez vários trabalhos ligados à questão patriótica e nacionalista também. E isso é óbvio, é doutrinação. E se você acha que ser patriota e ser nacionalista não é ideológico, não é uma doutrinação, parabéns. A doutrinação funcionou muito bem pra você. Beleza? Eu acho que é esse mais um ponto que eu queria dizer. Fazer uma síntese aqui agora, do meu pensamento, fazer um compilado. É o seguinte. Eu acho totalmente inútil esse discurso que é focado apenas em humilhar o outro. Eu prefiro um discurso que você apresenta uma ideia e essa ideia é confrontada pelas ideias desse outro e vão apurando essa... No caso do voucher, por exemplo, a Karina poderia ter batido mais nessa ideia, ter minerado ela até chegar num ponto legal para apresentar para a sociedade. Não teve isso no debate. Beleza? Foi um reclamando desse lado, um reclamando desse. No final, foi tempo inútil, perdido. Nem divertido foi, nem foi engraçado o debate. Beleza, galera? É esse o vídeo. Até a próxima. Fui.